O que que você prefere? O amor ou o dinheiro? Cachaça, né? Você é forte! Você é guerreira! Se lembre de todas as suas dívidas! Eu sou natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Nossa senhora! Dá bem que eu não sou textura Eu comprei uma pastela, você quer uma? Não cara, já como em casa Tem certeza? Não tô com fome Ah, para, vou pegar o pedaço Eu disse que não quero Ai, tá bom Segura o meu pastel aqui, te amarrar meu pênis Fala velar? Espera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada É, tem hora que a gente vê cada coisa Fui no banheiro, deixei o meu salgadinho aqui O pudim tava aqui, o pudim tava aqui em cima Cheguei Olha isso daqui Oi manote Que lindo, cara! Morreu uma TV Minha TV queimou Aí joguei no chão Vou jogar no chão essa TV desgraçada Joguei no chão, quebrei a TV Aí tirei a tela Ficou os LED Virou uma lanterna O miserável é um gênio Eu tô passada, chocada Meu Deus Cadê o nenenzinho da mamãe? Por favor, mãe Eu já tô com 39 anos, mãe Então o negócio daí Vão trabalhar, fulgado Eu sou o nenenzinho da mamãe Você acha que homem Pensa Acho que é isso Você acha que homem pensa Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido Que que é? Tu que deixa? Você pega e vai lavar uma roupa Aí eu deixei de molho Amor, o ato tá aqui tomando banho Cadê, mano? Tu já pediu, bicho? Já pedi já, mano O tal de Roberto O cara é lento demais Não, enfim, bem devagarzinho O que foi? Opa, irmão É o Roberto O que? O que vocês estão fazendo aí? A gente não tá casa Não, mãe Eu vou falar um negócio pra vocês Não vou levar, não Por que, rapaz? O que eu sei que vocês estão fazendo aí E nós estamos fazendo o quê? Não mexe com essas coisas não, moço Porque eu só vou dar pra vocês um dia Aí a polícia pegar vocês Mas eu não tô entendendo não, irmão O que é que você tá... Não, porque eu sei como é que é isso aí Eu já fiquei três anos trancado, mano Eu trabalho de isso aí também, hein Hoje é Uber, amanhã é um celular Uma moto Então quer dizer que tu trabalhava de obra Porque nós estamos saindo da obra Ah Olha isso aqui, meu irmão Isso aqui é de roubar celular Ah, vocês trabalham aí? Olha, eu sou o mestre de obra Aham Esse daqui é o ajudante empreendedor Esse aqui é o bitoneiro E esse aqui é o pintor Olha a mão do menino Tudo surra de tinta Agora faz todo sentido mesmo A mão surra de tinta Ele é do tamanho de um bitoneiro É verdade mesmo Achei que era outra coisa Então pronto, vamos lá Então pode entrar aí Gente, o que aconteceu com a perna da Barbie? Olha Só tem o escambito dela Rapaz, tá certo isso Olha o relógio desse cara Há quatro gerações da minha família Que nossas maiores crises de riso Precisam só de uma casca de melancia Nossa, tem que te contar um negócio Que tu vai ficar de bunda caído Ué, já te contaram? Tá tão engraçado hoje Seu filha de uma... Aí a... Pop... É a 110 ou a 100? É a 110, né? Você não tá errado, garoto? Não, 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 não... Alexa, cumprimente a Lorena. Ai, Lorena. Eu vou viajar de avião. Eu sou o melhor. Esse moleque é feijoso. O moleque balaboiado da... Pô, Sá, o que que você tá fazendo? Serlinha branca aí na minha cara? Pô, mano, eu fiz um curso de seis mil reais, tá ligado? Aí eu tenho que mostrar as suas imperfeições. Qual é, mano? Nomes de menina que não gosta de tomar banho. Amanda. Sabrina. Alana. Luísa. Milena. Letícia. Eduarda. Clara. E a pior de todas, estreva. Meu Deus. Boa tarde, amigão. Sai formar por aqui um pedreiro de confiança que trabalha com ajuste de calça, roupas para casamento, que tenha, assim, indicação, que trabalhe com alinhamento, balanceamento, que ele seja rápido e dinâmico, que a gente vai precisar de três peças. No caso, pastéis, quibe e coxinha, né? É, coxinha. Mas é pra dormir só três dias só, porque vai ficar só... A gente fica até segunda-feira, essa rinha aqui? Ou segunda... Uma é? Uma é a história, homem. Pessoa. É, pra segunda ou terça, a gente não vai, assim, passar o mês, não. Só pra dormir, não precisa ser de luxo, não. É, aí a gente foi ter perdido o documento. A segunda via, o cartário não deu conta lá, pra ter a segunda via. Tá até agora essa... Qual o horário de funcionamento aqui, assim, de cartório, pra gente sentar, comer, bater um papo, que ele precisa, que ele... Não precisa ele pintar por dentro de fora, não, que ele deu uma chapiscada por fora. Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? Tchau, tchau, tchau.